Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Eu já estava pronta aqui para identificar, mas eu vim mostrar para vocês um pouquinho, né? Eu sei que muita gente sabe como é, mas também sei que existem pessoas aqui que nem imaginam, não têm ideia de como é a nossa vida aqui fora, a nossa vida aqui na estrada. E agora são exatamente 9 horas e 15 minutos da noite. E eu vou mostrar para vocês, hoje não sou eu, né? Hoje não sou eu, porque eu estou sem cozinha, estou sem... A minha gaveta está desmontada, né? Porque quando eu saí de férias eu tirei as coisas e agora que eu voltei, então, buscar o Estrela, como vocês sabem, eu subi de carona. Então, eu tenho que passar em casa para poder pôr as coisas novamente. A única coisa que eu fiz hoje é que eu passei no mercado e comprei umas coisas e coloquei na geladeira. Até por sinal, quer ver, a minha janta foi isso aqui. Minha janta foi pão, pão com margarina e uma caneca de chá. Acabou aqui, ó. Essa foi a minha janta hoje. Porque onde eu estou aqui não tem nada, né? No pátio que não tem absolutamente nada, é longe de tudo. E eu sabia que aqui não tinha nada, então, falei, vou passar no mercado por umas coisas da geladeira, né? Eu comprei um melão, um melão, um banana, essas coisas assim, para poder ter, né? Mas eu quero mostrar para vocês um companheiro da estrada. Ele chegou agora, ele encostou agora aqui do meu lado. E eu vou mostrar para vocês como é um pai de família, uma mãe de família na estrada. Isso que eu vou mostrar agora é uma forma que a gente encontra de economizar. Sim, a gente encontra de economizar na estrada, né? Para poder sobrar um pouco mais, né? Financeiramente aí no orçamento do mês. Porque a gaveta ajuda muito. Na estrada é muito caro as coisas para estar comprando. Um almoço, uma janta no restaurante aí é caro, né? Se você for contar todo dia. Tem lugares que é R$15,00, mas a maioria é R$20,00, R$20,00 e poucos, R$30,00. Depende do lugar aí, é um absurdo. E todo dia isso não dá, contando que você toma café, almoça e janta, né? Olha só. Olha, eu não sei quem é, né? E está escuro, então não vai dar para ver. Então, eu acredito aí que eu não tenho problema onde eu filmar. Mas aqui onde eu estou, é o pai que é escuro. E ele chegou agora, ele encostou agora aqui do lado. E foi, esquentou. Esquentou a janta dele. Acredito, creio eu que tenha feito almoço, né? E aí aproveitou aí o restante para janta. É assim que a gente faz. Quando a gente faz o almoço, a gente faz um pouquinho mais para deixar para a janta, para poupar tempo. E aí agora ele está guardando as coisas dele, ó. Na gaveta. O pátio é de terra. Ó. É um pátio de terra. Está ventando. E aí ele guarda as coisas dele na gaveta. E vai para o caminhão. Pega a toalha, pega a malinha, vai lá tomar banho. Sai no vento frio para vir para o caminhão de novo, né? Sai do banho quente e vem para o frio. Isso quando o banho é quente, né? Isso quando não é um banho frio. Essa é a nossa realidade. Ó o volvinho ali, ó. Está vendo? Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Eu comecei num desse daqui, pessoal. Desse aqui, ó. Dá para ver? Desse aqui, ó. Eu comecei... Ai! Ficou escuro, hein? Ficou? Aí. Eu comecei num volvo desse aqui. Que bateu na banca para o lado. Então, pessoal, é isso aí. Eu achei interessante mostrar, né? Porque às vezes, né? Você olha, tipo, né? E acha, assim, que a vida da estrada é fácil. É tudo uma maravilha, né? E a nossa realidade é essa aí. A nossa realidade é, né? Fazendo uma comida na gaveta improvisada para economizar. Às vezes, né? Às vezes a gente faz uma comida, né? Um banquete um pouco mais. Mas, geralmente, assim, no batidão da correria do dia a dia. Se você faz um arroz, você faz um arroz e frita um ovo. Ou faz um arroz e uma carne ali. Esquenta rapidinho e boa. É sempre muito básico, né? Ou, tipo... E eu mesma, tipo... Que nem não é igual em casa. A gente faz arroz, feijão, macarrão, carne, salada. E mais uma mistura. Não. No caminhão, não. Tipo, vou fazer macarrão lá. Hoje eu vou fazer o macarrão. Faço o macarrão na parada de pressão ali que vai rapidinho. E boa. Esse é o meu almoço. É um feijão que, né? Cozinho e coloco no potinho, na geladeira e guardo e tal. Mas, então, é isso aí. A nossa vida é assim. É desse jeito, né? Eu aqui, ó. Tô ancorada. Vou descarregar amanhã. Né? Deus ajuda que seja cedo aí. Não sei que horas, mas, né? O que interessa é que... Tô na porta do cliente. E missão dada, missão cumprida, né? Então, aqui é a disposição dele pra hora que ele quiser me descarregar. Tá bem? Que Deus abençoe a vida de vocês. E... E assim... É... A gente gosta disso aqui. Entendeu? Você vai perguntar pra mim. Ah, mas é sofrido? É. Mas a gente gosta. Né? E tem suas compensações. Ó. Eu errei. Ele não vai aguardar as coisas. Ele tá lavando a louça. Né? Que o pior não... Eu falo assim que o pior não é fazer a comida. O pior é lavar a louça depois. Que daí, quando vai lavar a louça, aí a água do coroto, ela fica caindo. Ela respinga tudo nos pés da gente, sabe? Daí surge os pés da gente, tudo de terra. É, moçada. Nossa realidade é essa daí. Tá bem? Beijo no coração. Ah, ó. Toda a camiseta aí do Corujinha, ó. Do canal aí do Corujinha Vlog. E pra você que quer a camiseta dele lá, entra no... Entra no perfil dele no Instagram ou no canal do YouTube aí. Tem o site. E naquele vídeo que eu fiz com ele também tem o site lá na descrição. Né? Eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha, que acompanha ele lá e que quer. Inclusive, teve um rapaz que perguntou pra mim e eu respondi, né? No vídeo anterior. E é isso aí. Beijo no coração e... Tudo de bom. Bora descansar. Tchau. 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 Tchau.